Olá, me chamo Carmen Lee e esta é a segunda parte do trabalho de Mami. Bem, para o gerador, eu escolhi o artista Max Bill. Nota-se que em várias de suas obras ele utilizou apenas formas geométricas puras, principalmente triângulos. Como referência, eu escolhi a obra Ritmo em Cores. A minha ideia foi de reproduzir uma estrutura semelhante, só que com opções de números de triângulos e de paletas de cores, estas baseadas nessas duas obras. Analisando seu modelo real, podemos ver que a obra é composta por duas sequências de triângulos com cores diferentes, mas que seguem uma mesma lógica. Já no modelo matemático, pude atestar que os lados do quadro são de igual valor. Outro aspecto é que todos os triângulos possuem um dos catetos de igual tamanho, equivalente a um décimo do módulo da largura. Depois dessa breve análise, pude partir para o modelo computacional. Tendo em mente os aspectos que gostaria de trabalhar com o gerador, a melhor saída seria utilizar o vetor. Primeiro, crie uma classe chamada Quadro. Seus atributos seriam referentes ao número de triângulos, a largura do quadro e as cores. Para facilitar a criação de objetos no vetor, crie um construtor que já delimitaria o número de triângulos e a largura total do quadro. Em seguida, ainda na classe, crie uma função chamada Desenha. Ela será responsável por conter as informações e ações necessárias para a criação do quadro. Levando em conta como funcionam os desenhos gráficos no programa, e para tornar o código mais simples, a lógica que adotei foi sobrepor triângulos mantendo dois vértices iguais em uma mesma sequência, alterando apenas a coordenada x do terceiro. Então, declarei os seguintes valores que seriam constantes. Além deles, declarei o valor do espaçamento, que seria equivalente ao valor da largura dividido pelo número de triângulos, e um acumulador Px para armazenar o valor para o terceiro vértice. Inserindo em triangle, a sequência onde há incremento de Px ficou assim, e a outra assim. Essas duas funções ficaram dentro de dois laços fora de incremento 1. Mas por quê? Para que, de fato, se tenha um incremento no acumulador. Além disso, o laço serve para trocar as cores de preenchimento do switch case. Ao definir que var seria igual a j por 105, foi possível criar uma sequência de cores, já que o resultado desta operação sempre segue a sequência de 0 a 4. Depois, foi só reproduzir esta função mais duas vezes, só que com paletas de cores diferentes. Certo, e a execução do programa? Primeiro, criei flags para determinar certos estados. MouseClicket para o clique do mouse, determina a cor para a paleta de cores, e o mousePressed para incrementar ou decrementar o valor de triângulos do quadro. Dentro da função draw, trabalhei basicamente com ifs e fors. O primeiro laço for serve para que um objeto seja criado com o construtor quadro. O parâmetro triângulo é variável de acordo com a função mousePresent. O segundo for está inserido dentro de um condicional if, significando que, neste caso, seu conteúdo só será executado caso o clique seja verdadeiro. Ainda no segundo laço, adicionei três condicionais que determinariam qual das três funções desenha seriam executadas. Partilhe as variáveis booleanas de determina a cor. Como o draw funciona em loop, é possível atualizar os valores e as ações. Terminar as ações com o clique true, o clique volta a ser falso. O gerador funcionando ficou assim. Em paleta de cores, inseri três botões referentes a cada paleta. Ao clicá-los, altera-se o estado booleana das paletas dentro da função determina a cor, aí, acionando sua respectiva função desenha. Mais abaixo, coloquei dois botões que, ao serem clicados, incrementam ou decrementam o triângulo, como foi mostrado em mousePresent. Então é isso, pessoal. Para mais informações, acesse o blog carmenclj.tumblr.com. Obrigada! 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 Obrigada!